Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque, que recebe com muito prazer o comandante da Polícia Militar na região, comandante do CPI-6, Coronel Ricardo Ferreira de Jesus. Eu gostaria de começar essa entrevista, Coronel, falando exatamente sobre níveis de violência, até porque esses níveis assustam muito e preocupam muito toda a população brasileira, todos os cidadãos. E diante deste cenário, nós temos aí diariamente a imprensa registra, são casos de homicídios, de latrocínios, enfim, e na nossa região até mesmo assaltos a ônibus fretados na Via Anchieta, práticas de arrastão, entre outras modalidades criminosas. Diante desse cenário, Coronel, cria-se uma sensação de insegurança na população e que se contrapõe as explicações oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado, apresentando estatísticas que os índices de criminalidade estão sendo reduzidos. Eu gostaria de perguntar ao senhor inicialmente o seguinte, como se explica essa dualidade? Ou seja, a rotina, a realidade enfrentada pela população, diariamente, com homicídios, latrocínios, etc. E os dados, as estatísticas oficiais apresentadas pelo governo. Obrigado pela sua presença, Coronel. A Polícia Militar, mais uma vez, agradeço a oportunidade de ser convidada pelos veículos de mídia da nossa região para que nós possamos informar a população e dar a devolutiva de todas as ações nossas. Com relação às estatísticas, a consolidação de todas as informações dos registros de natureza criminal ou de interesse para a área de segurança produzidos tanto pela Polícia Militar como pela Polícia Civil, análise estatística disso, a coleta e divulgação de dados, algo de competência hoje exclusiva da Secretaria de Segurança Pública. Então, quanto à metodologia de divulgação ou de análise, nós não podemos comentar até porque é algo de natureza técnica. Agora, para a população, nosso dever, o meu dever é informar que todos os fatos que são registrados e que nós registramos todos os fatos de natureza criminal que permitem essas análises, elas constituem esses registros oficiais, alimentam o sistema, as bases de dados. E, ao mesmo tempo, nós temos uma relação muito positiva aqui com a imprensa, com toda a imprensa e também com a população. Em nenhum momento deixamos de fornecer ou atender qualquer pedido de informação da imprensa ou garantir efetivamente o encaminhamento desses dados registrados. Obviamente, nós estamos em uma das regiões mais complexas do nosso Estado, que congrega, a região sob a minha responsabilidade hoje, ela congrega 24 municípios, 645 municípios do nosso Estado, dentro de uma área complexa geograficamente, uma malha rodoviária também complexa, de uma atividade econômica complexa e de cidades em que nós temos aí um elevado percentual de pessoas e população vivendo em situação de vulnerabilidade, chamadas de alimentações subnormais. Outrora, chamadas pela própria sociedade, como grandes conglomerados e favelas, todo esse termo hoje não é admitido. Mas o que a gente coloca em relação a isso é a vulnerabilidade dessas pessoas que estão ali, nessas situações da ausência de uma infraestrutura socioeconômica adequada. A ausência do Estado, digamos assim. A ausência que vai proporcionar, talvez mais, uma maior incidência criminal. Mas, diariamente, nós combatemos com todos os meios, com todos os meios humanos, com todos os recursos que o Estado coloca à nossa disposição. A nossa gestão é sempre otimizada e voltada para a proteção da sociedade. E são muitas as demandas a atender, mas nós empregamos constantemente. Então, eu quero reforçar sempre ao cidadão da Baixada Santista e de todo o Vale do Ribeira. O compromisso da polícia militar em proteger essas pessoas, em garantir a integridade física e a vida. E o meu, pessoalmente, como o gestor responsável aqui pelo policiamento sensível preventivo, em que não há nenhum desses recursos humanos ou materiais que não estejam sendo aplicados efetivamente na proteção das pessoas. Nós tivemos, recentemente, aqui na nossa região, Coronel, dois casos de latrocínio com grande repercussão. Um em Santos, de um jovem, na vida Francisco Glicério, e outro caso de um dentista em Praia Grande. Além de casos com assaltos a ônibus fretados, e mesmo, mais recentemente ainda, um arrastão na praia do Zé Menino, ali nas imediações de São Vicente. De que maneira a polícia militar, que tem tudo isso mapeado, evidentemente, esclarecido, está muito preocupada com isso, de que maneira se pode evitar? Que ações têm de ser feitas, Coronel, no sentido de se evitar essa prática delituosa? Inicialmente, todos esses casos aí, eles, obviamente, vão ganhar uma repercussão grande, até porque qualquer caso de latrocínio, seja um ou dez, a quantidade é muito grande, mas o único caso de latrocínio vai ganhar uma grande repercussão. Nós estamos falando de uma pessoa, de um cidadão, de uma vítima do latrocínio, conhecida por toda a comunidade. Dois jovens, inclusive jovens. Dois jovens e tal, que estavam, então não há como isso não ter a grande repercussão. Nós o sensibilizamos, eu me sensibilizo pessoalmente, com as famílias dessas duas vítimas aí, eles é no nosso empenho. Mas, ao mesmo tempo, nesse caso, eu parabenizo a Polícia Civil, na pessoa do Dr. Gaitano e suas equipes, pela rápida, pronta ação, efetivamente, na identificação e na prisão dos autores desses dois casos de latrocínio. O caso do Luan e o caso do dentista, que imediatamente, uma resposta da área de investigação, desejado pela sociedade, que indicaram isso. Da mesma forma, a eficiência das prisões em flagrante delito efetuadas pela Polícia Militar, no caso do denominado arrastão, vamos falar o arrastão, porque, na realidade, pessoas se uniram com o propósito, uma igualdade de exígnios, para roubar. Isso é bando, isto é quadrilha. Quadrilha, formação de quadrilha. Formação de quadrilha. Então, não é só a retirada de um bem. E essas pessoas devem responder por bando, formação de quadrilha, corrupção de menores que estavam envolvidos ali, e pelo roubo em si. E o que nós esperamos? Que o Poder Judiciário, que a sentença dada pelo senhor, a juiz que vai julgar esse caso, seja em seu grau máximo, para que essa situação, elas sejam evitadas na nossa região. Conseguir inibir esse tipo de prática, né? Inibir exatamente pela aplicação para a imagem de impunidade. Eu pergunto, coronel, porque nós estamos nos aproximando da temporada de verão. Sim. A operação verão, inclusive, mais uma vez, será aplicada aqui na nossa região. Mas essa operação verão, quer dizer, a própria crise, a proximidade do Natal, ou seja, são práticas que podem, de repente, crescer nesse período do ano. É a terceira oportunidade que eu tenho em comandar uma operação verão. Sim. É minha carreira profissional, é a terceira. Então, isso já tem vivências, experiências adquiridas, e isso proporcionou gestões importantes junto ao comando da PM, para que, para esse ano, haja inovações significativas, não só no planejamento, como no desencadeamento e na execução da operação verão para esse ano. Então, informando a população as três importantes inovações para a operação verão. O efetivo de reforço policial, ele incidia em 11 das cidades que nós temos, abrangidas pela faixa arenosa, pela praia, propriamente dito, pelas praias, mas, por gestões da nossa parte, nós conseguimos agregar e trazer reforço de efetivo para a cidade de Cubatão também, para que nós tenhamos um reforço mais constante, direto, justamente nas comunidades que margeiam as rodovias, evitando a incidência de roubos ou de situações mais graves nessa área. Então, primeira inovação. Uma boa previdência. Outra inovação importantíssima também. Nós conseguimos sensibilizar a Secretaria de Segurança Pública e o Comando-Geral da PM para que houvesse uma antecipação do início da operação verão. Então, tradicionalmente, com o reforço, o chamado reforço do policiamento territorial, os homens que vêm e ficam sob o meu comando direto, que, tradicionalmente, se iniciava a operação verão no dia 26 de dezembro, imediatamente após o Natal, até para que esses policiais que vêm e reforço pudessem, já que não vão passar a virada do ano com as suas famílias, ter o Natal. Nós fizemos gestões aí e a operação verão, esse ano, com todo o reforço do policiamento, terá início no dia 18 de dezembro. Então, o que significa dizer? Que a gente já vinha notando uma maior presença do fluxo de turistas aqui e o comércio também, que precisa... Aquela fase de maior vendas e tal. Isso, então nós teremos o efetivo total já aplicado nesse momento e, obviamente, nós poderemos cobrir não só a parte dos turistas que já procuram as praias, como também garantir uma maior presença nas áreas comerciais. Também aumentou a quantidade de dias da operação verão. Será a maior operação verão da série histórica. Vai do dia 18 até? Do dia 18 até o final de semana seguinte ao carnaval. Então, após o carnaval, nós já teremos, então, a desarticulação da operação verão. 60 dias, exatamente. E também o aumento, então, em quantidade de dias e o aumento do efetivo. Foi para quanto? Já tem esse... As divulgações de números, já todo o planejamento da articulação, são 2 mil homens na região. Então, nós tivemos, no ano passado, 1.852, teremos 2 mil. Mas ainda tem uma adicional em cima desses 2 mil homens aí. Então, o número que nós vamos trabalhar, efetivamente, é 2.182 homens em reforço. Por que 2.182? Porque nós estamos concluindo agora a formação, aqui no quartel do Canal 6, o Comando de Policiamento do Interior, de 182 policiais militares que ficaram sob nossa responsabilidade para serem formados nessa fase final do seu curso, onde tiveram a oportunidade de estagiar, também por muito tempo, já aplicado nas atividades de policiamento a pé na Orla de Praia. Então, vamos para uma prova de fogo aí, né? Sem dúvida nenhuma. E até de uma forma, assim, didática e bastante brincadeira. E se não trabalharem bem, não atuarem bem a contento, a responsabilidade é minha, que foi o diretor do curso de formação deles. Então, tenho que exigir bastante deles. Mas isso nos dá uma tranquilidade. Sem dúvida. que já estão ambientados as características da nossa região, né? E esse restante quase 2 mil homens que vêm para cá, uma das preocupações como gestor, como comandante temporário desse efetivo para cá é a questão da ambientação à nossa região. E a ambientação, ela envolve não só as questões orgânicas deles, às vezes a gente não se preocupa, mas eles estão, vêm de cidades em que não há essa incidência de altas temperaturas aqui, o distanciamento das suas famílias também. Tudo isso nós devemos prover condições adequadas. Queria dizer que para que isso ocorra da melhor forma possível, o comandamento, a execução, tem que haver uma contrapartida, uma coparticipação, na realidade, uma coparticipação dos municípios que recebem também. Então, isso são feitos os convênios. E por todo o empenho que eu venho tido desde o começo desse ano, desde fevereiro, procurando as prefeituras, apenas dos 12 municípios que receberão, 8 municípios fizeram o convênio e terão a coparticipação. 4 municípios informaram, materializaram documentalmente que não têm condições de receber o efetivo para lá. Então, infelizmente, a gente coloca que a cidade de Cubatão, a cidade de Cananeia, de Guape e de Ilha Cumprida, os representantes do Executivo, por meio de documentos expedidos diretamente ou por meio de seu propósito secretário, disseram que não têm condições de receber, de acolher esse efetivo. Mesmo o Cubatão, que será beneficiado diretamente pela primeira vez? Mesmo o Cubatão, que estranhou bastante eu receber um ofício assinado pelo secretário de Segurança do Cubatão, dizendo que não têm condições de ser implantada a Operação Verão ali. E aí é uma... De que maneira a PM vai agir, o senhor vai agir, o seu comando vai agir diante dessa realidade? Diante... Então, realmente, eu como gestor público e preocupado com a necessidade de garantir as condições mínimas para o meu efetivo, primeiro, eu quero informar a população que eu não deixarei, hipótese alguma, de aplicar isso, que foi uma grande conquista para a Baixada Santista, sensibilizar o comando para que nós tenhamos... E a população de Cubatão terá isso, não pode ser penalizada também. Não posso deixar. Isso, eu não posso, não vamos fazer isso, não vamos permitir, nós vamos aplicar. Então, enquanto a população fique tranquila, que haverá a presença do policial ali. Mas aumenta a minha área de responsabilidade, porque todos os policiais que serão aplicados, eles são cidadãos brasileiros, eles são cidadãos, eles têm que ter toda a dignidade mínima de condição de hospedagem, de alimentação. A necessidade de provermos o café da manhã desses policiais militares, provermos a água para eles, a alimentação... E essa estrutura é a responsabilidade dos municípios. Isso, porque tem que ser colocado também... O município de Cubatão poderia perfeitamente... Mas eu não menciono só Cubatão, porque as três cidades, o Vale do Ribeira, Canané e Guapilha Cumprida, inclusive o posicionamento em relação a Cubatão, uma acessibilidade muito grande que nós estamos tendo, e uma parceria grande com a senhora prefeita de Cubatão, uma sensibilidade muito grande. Então, nós colocamos aí todo o empenho. E as cidades do Vale do Ribeira colocam, não, eu quero os policiais, mas eu não tenho condições, não vamos colaborar em nada por meio do documento. Então, parece que é um desinteresse em participar, receber o efetivo da Polícia Militar, receber os meios ali, ter o incremento das receitas, tudo, mas... Afinal, são policiais que vêm de outras cidades, e não tem, tem que ser hospedados, evidentemente. Como cidades como Marília, como cidades do presidente presidente, uma situação muito simples para dizer o que é a logística disso, nós temos que prover a água para chegar com esse policial, algo muito simples aí, eles precisam ter um lugar para lavar a sua roupa, por exemplo, a sua farda, para trabalhar no dia seguinte. Então, esta é a necessidade de ter um envolvimento maior. Dificuldade, crise, todos nós estamos vivendo, passando individualmente e coletivamente. Mas todos esses municípios, né, Coronel, recebem turistas, quer dizer, também acabam tendo benefícios econômicos, à medida em que recebem turistas. E aí, nesse momento em que houve todo o empenho exigido do comandante da região, para que a gente agregue mais meios, mais dias, mais materiais, mais quantidade de policiais mais municípios e consegue-se isso, há uma situação de recuo, então, do Poder Público Municipal nessa participação. Por um outro lado, dá uma situação confortável, numa situação extrema, de não recebermos apoio nenhum nesses municípios. Um outro município aqui nos ofertou, né, uma quantidade muito grande de vagas para acolher esses policiais. Então, é simples eu decidir se não tiver a condição mínima de salubridade para o homem ficar ali, uma decisão até em termos de proteção da saúde desses policiais, nós alocamos para outra cidade que oferece melhores condições, sem dúvida nenhuma. Coronel, nós já estamos aproximando o final do programa, passa muito rápido, mas eu gostaria de reservar esses últimos minutos para falar um pouco a respeito da nova sede do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, ali na Anacosta, porque finalmente, depois de quase uma década, a Polícia Militar conseguiu resolver, com o apoio da comunidade da nossa região, uma situação que era um absurdo. Um abandono de uma área nobre da Polícia Militar, ali na Avenida Anacosta, no bairro do Gonzaga, ao lado do quartel dos Bombeiros, na frente da 7º Distrito Policial, da Delegacia da Mulher e que estava abandonado há quase uma década. E agora, finalmente, a Polícia Militar, aqui da nossa região, CPI 6, conseguiu resolver esse problema. A pergunta, portanto, se impõe, além dos parabéns à sua administração, por ter resolvido esse problema, porque era um verdadeiro, estava se transformando num elefante branco, ali na Avenida Anacosta. Quando é que essa nova sede será entregue, será inaugurada? Ela passa a ser ocupada, a partir de amanhã, com alguns serviços que são o processo de mudança, de transferência de todos os materiais e equipamentos do BAEP, é um pouco complexo, por isso, o primeiro serviço de funcionamento de logística do batalhão já estará sendo ativado amanhã e a conclusão de toda a mudança que passa no prédio ocorre no próximo sábado, entre sábado e domingo. De tal forma que 100% do funcionamento da instalação já estará na próxima segunda-feira. Inicialmente, eu quero compartilhar com toda a comunidade da região, da Baixada Santista, das cidades que nos apoiaram. Sem dúvida nenhuma, por o equipamento público estar na cidade de Santos, a maior contribuição veio realmente da sociedade e da cidade de Santos. Mas eu destaco bastante a Ciesp de Cubatão, que operou muito nessa empreitada e também segmentos da sociedade civil organizada de Guarujá. Então, a entrega desse prédio, eu digo assim, não foi a Polícia Militar, a sociedade, a comunidade daqui, que ela se uniu junto à Polícia Militar, uma parceria importantíssima e que concebeu em tempo recorde, até que causa espanto aos próprios engenheiros, arquitetos que nos apoiaram também com toda a comunidade, aos alunos do Senai, que nós agradecemos, a todo esforço dos nossos policiais militares em hora de folga, a Associação dos Construtores da Baixada Santista, que eu não quero nominar cada empresa, mas associação com pessoas, pessoas muito comprometidas com a causa pública, com o interesse público, vindo do segmento privado, que nos apoiaram, nos orientaram, nos encaminharam para lugares onde conseguíssemos as doações materiais, insumos e principalmente o conhecimento. E todas as pessoas que foram passando ao longo do tempo, as portas sempre abertas, ali em nenhum momento foi vedado o acesso de qualquer pessoa, mas foram percebendo dia a dia as mudanças. E quem conheceu aquilo por dentro, eu tive a oportunidade de conhecer como jornalista aquela situação, aquilo era um descaso, como um abandono completo. Era impossível imaginar que aquele prédio fosse recuperado. De fato foi recuperado, portanto, parabéns à Polícia Militar. E é importante que se diga também, coronel, para encerrar, que sejam devidamente apuradas as responsabilidades pelo Estado, porque afinal era dinheiro público que estava ali, por que razão chegou àquela situação lamentável? Quanto a isso, encumime também a mim, não só a recuperação, todo o processo de recuperação do prédio para entrega à população, como também assumir a responsabilidade de pessoalmente presidir a apuração de tudo isso que ocorreu e gestou na fase de conclusão. E as duas entregas, uma ao Estado, que é a conclusão da sindicância, ocorre, e a outra ao povo, que é a entrega do equipamento público, ocorreram praticamente no mesmo momento que eu já estou finalizando a sindicância. Importante dizer que para que tudo isso fosse possível nesse momento, nós trabalhamos, desde que eu cheguei aqui, assumi o comando da Baixada, primeiro na interpretação de toda a documentação pertinente à construção da obra, toda uma análise complexa jurídica, depois nós tivemos um interregno considerável por uma iniciativa da própria Prefeitura de Santos em querer que o prédio fosse por uma transferência legal passada do Estado para o município, e isso fez com que qualquer iniciativa para tentar recuperar o prédio ficasse limitada a esse período, até que não sendo concluso isso aí, recebia a ordem de levar à frente essa grande empreitada. E ao mesmo tempo também, para que isso fosse possível, nós tínhamos que resolver uma questão complexa dentro da minha administração, promover o desenlace jurídico da questão de que houve uma relação contratual entre uma empresa que inicialmente construiu e o próprio Estado, na figura da Polícia Militar. Então nós trabalhamos muito para que houvesse a rescisão contratual, da forma legal, admitida tudo, aplicasse, se iniciasse o processo sancionatório pela inexecução do objeto, permitido a partir desse desenlace, podermos efetivamente tocar no prédio. Muito bem. Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no Jornal em Foque, nessa nova plataforma digital, pela Boc News TV. Muito obrigado. A Polícia Militar agradece mais uma vez a oportunidade, sempre lembrado a toda a população, confie na Polícia Militar, por meio do telefone 190, do telefone 181. Obrigado, Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, comandante do CPI 6, comandante da Polícia Militar da região da Baixada Santista e de todo o Vale do Ribeiro até a divisa do Paraná. Estaremos de volta na próxima edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, meu muito obrigado e até lá.